Fala pessoal do canal, tudo bom? Adriano de Londário, trazendo pra vocês mais uma tranqueira da internet É pessoal, esse aqui é o último vídeo que eu vou trazer eu vou falar real sobre o Winpods 12 ou TWSI TWSI 12 que é essa parcariazinha aqui certo? Mas antes, não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar seu comentário deixar o seu joinha e se tiver alguma dúvida eu só respondo se você for inscrito se você não for inscrito no canal, eu não respondo, beleza? Combinado? Então, sem mais delongas, vamos olhar pra ele. Essa é a porcaria eu comprei ela em janeiro de 2020 esse aparelho aqui o Winpods 12, esse fone de ouvido e eu venho usando ele aí com uma certa frequência uma certa regularidade, então eu uso pelo menos umas duas horas por semana e hoje resolvi trazer aqui, eu acho que ele já já deu o que tinha que dar ele já já forneceu o que ele tinha que fornecer certo? Vamos lá primeiramente, se você está pensando em comprar esse fone, não compre você vai jogar o seu dinheiro no mato são 20 reais aí que a Shopee anda cobrando média de 20, 16, eu baixei até por 12 reais ele mas sério, gasta com um cachorro quente, compra um lanche, né? compra uma bebida, não gasta nisso aqui isso aqui é porcaria, não presta primeiro primeiro defeito ele tem delay em alguns vídeos não são todos mas em alguns vídeos ele deixa o som dessincronizado então você fica com um atraso no áudio segundo problema ele picota como que ele picota? você colocou ele, pariu ele com o celular colocou o celular numa mochila? esquece vai começar a picotar toda a sua música ou pior, algumas vezes o lado esquerdo parava de funcionar e o direito continuava tocando a música e ficava mais irritante ainda passou perto de um bluetooth que nem aqui eu uso direto a Mi Band a Mi Band, pra quem não sabe ela se conecta com o bluetooth do celular ela mistura os dois sinais de bluetooth eu não sei o que acontece e aí se eu passar, vamos supor eu estou com a minha cabeça aqui e o celular aqui vocês são o celular eu passei a minha Mi Band na frente picotou a música já era a música já ficou picotada outra coisa eu reparei que de tempos em tempos o fone da esquerda começava a perder a bateria de início, o que eu fazia? tirava um fone apertava um botãozinho e ele carregava depois de um certo tempo esquece parou de funcionar morreu o lado esquerdo isso porque eu tenho uma frequência de uso de duas horas por semana se eu usasse todo dia todo dia um uso insistente isso aqui não durava nem dois meses não duraria dois meses fácil são 52 semanas no mês eu usei duas horas por semana se eu usasse duas horas por dia teria durado 52 dias não dava dois meses de uso essa porcaria já tinha parado de funcionar certo? agora o que aconteceu? a saída, a entrada a case dela parou de carregar não carrega mais essa case o fone de ouvido morreu morreu esquece é jogar dinheiro no mato tá seus 20 reais? meu compra lanche compra um hot dog compra um Big Mac compra qualquer outra coisa não compra essa porcaria se tem uma dica que eu dou não gaste dinheiro com isso aqui porque isso aqui é dar dor de cabeça não funciona não presta é de baixa qualidade é vagabundo ó o material dele é vagabundo ó um plástico sem vergonha meu não presta isso aqui ó serve pra quê? pra cacar fogo jogar no lixo pra isso que serve se você quer um fone se você quer um fone bom mesmo vou deixar aqui no card ó no cantinho aqui um fone que eu tô usando ele já vai fazer 3 anos resolvi fazer um vídeo falando dele aí esse ano e ele é muito bom só que ele não custa 15 reais ele não custa 20 reais até porque não sei na cabeça de quem que um produto de 20 reais vai ser um bom produto é vagabundo 20 reais não presta 20 reais você divide aí por dólar porque tudo que é importado é por dólar você vai dividir por 5 dá 4 dólares algo de 4 dólares vai prestar como? não tem como prestar não paga nem direito o que tem dentro dele então esquece meu quer comprar isso aqui? esquece só se você quiser jogar dinheiro fora quer jogar dinheiro fora? pode comprar o Impods 12 ou o TWS 12 que é a mesma coisa é o mesmo produto né e jogar o seu dinheiro fora a vontade joga pra janela e se divirta agora se você quer comprar algo de qualidade? dá uma olhadinha nesse outro vídeo que aí é interessante é um produto mais caro sim é um produto mais caro porém é um produto que você vai ter aí pelo menos uns 3 anos tranquilamente isso aqui daqui 2 meses você vai ter que trocar vai comprar outro aí você gasta 25 reais hoje daqui 2 meses mais 25 daqui 2 meses mais 25 quando você vê você gastou 150 reais em um monte de fone que não presta entendeu? em vez de ter comprado logo um caro que durasse muito mais tempo do que essa bela dessa porcaria dessa bomba que agora nem carregar mais ele carrega ou seja perdeu esse fone certo? espero ter ajudado aí na sua decisão de compra e sinceramente um aviso de um amigo aí não compra essa porcaria porque essa coisa aqui não presta tá bom? vou ficando por aqui se gostou do vídeo deixe seu joinha deixe seu like compartilhe com os amigos qualquer coisa deixe seu comentário aí se você for inscrito eu te respondo tá bom? grande abraço valeu falou fui e até a próxima e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma